Olá, queridos, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Muito bem-vindo também à minha página aqui no Facebook. O YouTube me recomendou um vídeo aqui que eu quero fazer um react com você. Olha o título deste vídeo. Evangelicos não aguentam o diabo da comissão de frente da Salgueiro, da escola de samba. Eu já falei aqui várias vezes pra você, já mostrei vários vídeos aqui, que neste carnaval, principalmente, a figura do diabo foi muito exposta, né? Mas eu quero fazer esse react aqui com você, tá bom? Já vou dividir a tela aqui com você, pra você ficar aí ligado. Então, esse vídeo, como você vê aí, eu encontrei ele lá no canal do Ogan Helder. Ogan é o percussionista da Umbanda, é um macumbeiro. Inclusive, essa palavra macumbeiro, assim, na sua raiz semântica, é uma coisa meio incerta, porque algumas dessas raízes semânticas da palavra direciona para, justamente, os tambôs ou os toques do tambô. Ou seja, nos primórdios da macumba, quando alguém falava assim, vamos na macumba, lá na África, lá no comecinho de tudo, a pessoa já tinha ideia que ia pra um lugar onde tinha os instrumentos de percussão, tá bom? Então, nós vamos fazer o react do vídeo. Já convido você pra se inscrever no canal, caso não é inscrito. Marca logo o like, o joinha, o gostei. E compartilhe, se você puder aí, ok? Vamos ouvir aqui, então, o que ele vai falar, tá bom? Olha isso. Meu pai amado, estão brincando com Jesus, estão brincando com o Evangelho. É isso que eles falam, né? Mas não é. Vocês estão vendo túmulos aí. E esses túmulos têm poder, têm força. Olha quando eles estão sendo abertos. Olha a energia que vai sair de dentro desses túmulos. Então, você que não respeita os túmulos sagrados do cemitério, eu te digo, comece a respeitar. Porque, olha, vocês podem perceber que um espírito ali vai ressuscitar. Olha isso, pessoal. Olha a representação, tá? Do lado tem um monte de caveira. Olha as caveiras do lado. Representando a morte. Esse é o motivo que está fazendo os intolerantes evangélicos caírem em cima de algo que não tem nada a ver. Até porque eram para eles estar nos retiros. Mas não se fazem mais evangélicos como antigamente. Se você reparar, irmãos, os vídeos que eu gravei comentando coisas do carnaval aí, pode olhar que não é esse cenário aqui, entendeu? Porque passamos o final de semana todo aí com um monte de jovens no retiro, como ele está falando, tá? Mas nem toda vez que tem carnaval eu fui para retiro, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os evangélicos de hoje em dia viraram comentarista de carnaval. Por quê? Por que a gente virou comentarista de carnaval? Por que a gente se interessa por isso? Porque fala da espiritualidade e detalhe, que eu acho que é o mais importante. Independente de se é macumbeiro ou evangélico, é um cidadão. A Lei Rouanet, você vai ver o print na tela que eu vou colocar para você. A Lei Rouanet, olha quantos milhões liberou para esse carnaval deste ano. E isso é dinheiro público. Se é dinheiro público, então eu tenho o direito também de pelo menos olhar, falar, dar o meu palpite. Porque é dinheiro público que está sendo usado. Então, um dos questionamentos... Está aí a resposta, entendeu? E no final a gente sempre comentou, não foi? Mas como não tinha a internet para a gente falar, falávamos sempre nas igrejas, nos cultos, de casa em casa. Agora que tem internet, facilita, a gente fala. E a palavra é uma só. Respeita o sagrado. Respeita o sobrenatural. Essa energia realmente foi de arrepiar. Comissão de frente do Salgueiro, 2023. É, vem para ser campeã, hein? Se você perceber nos túmulos aí, está cheio de representações cristã. Que é o quê? A cruz, entendeu? Isso é representação cristã. Outra coisa, o conceito de sepultura ou de túmulo, o conceito hebraico é Sheol ou Sheal. Tem gente que fala Sheal. Não interessa. Sheal ou Sheol é a palavra hebraica para a sepultura, que é a representação do Antigo Testamento e hebraico para o termo inferno. Quando a pessoa busca uma sepultura para fazer um trabalho, ou buscar uma energia, como ele está dizendo, na verdade ele não está buscando nada que é humano ali. Como muitos desta religião, inclusive, fala que o espírito dos mortos... Não, meu querido. Biblicamente, a Bíblia nos orienta. Quando a pessoa morre, não volta. Se você pegar a parábola de Lázaro e o rico, pronto. Está respondido isso. Mas só para não ficar nas minhas palavras, eu posso ler aqui, ó. Três. Vou ler três versículos aqui sobre a sepultura. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz assim, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então, quem está indo para a sepultura, achando que está buscando um parente, um familiar, alguém que morreu, ou os pretos velhos, as pessoas que eles disseram que foram sábios, que viveram antigamente, para nós, dentro do nosso entendimento bíblico, tudo isso é engano. Se é espírito humano, não volta. O que acontece, então, aí? Espíritos malignos que enganam essas pessoas, tá bom? E como você sabe que um espírito, ele pode analisar aí a história toda, eles estão vivos, vamos dizer assim, em toda a história. Então, eles sabem muito bem disfarçar. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9, eu vou ler o versículo 10 também, que diz assim, ó. Tudo quanto vier a mão para fazer, faz-o conforme todas as tuas forças. Porque na sepultura, Shell, tá? Para onde tu vás, não há obras, olha aqui, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria. Pronto. Salomão ainda diz em Eclesiastes, no capítulo 30, e o versículo é o versículo de número 15 e 16, tá? A parte B do 15, e aí a gente pega e lê o 16 todinho. Eu tenho que ler o 15, porque é contexto do 16, tá bom? Ele diz assim, ó. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. A quarta nunca declara é o bastante. Ou seja, a quarta tem três que diz não está satisfeita. A quarta, então, nem se fala. Sempre vai dizer, não é o bastante. A primeira demanda que ele diz aqui, das três, é o Shell, a sepultura. O que ele quer dizer? Que jamais a sepultura, o Shell, vai estar satisfeito. Quando alguém busca uma sepultura, ou um espírito na sepultura, já tem isso em mente. Aquele espírito que está lá, te esperando na sepultura. Olha aqui, ele jamais estará satisfeito. Quanto mais você der, mais ele vai querer. Aí as outras coisas, para não ficar sem ler o restante do versículo, diz a mulher sem filhos, a terra seca que sempre precisa de chuva, e um fogo de um incêndio. O fogo do incêndio é a quarta coisa, que sempre diz não é o bastante. E nós também estamos aqui com todo respeito, viu, meu irmão? Era para você estar no retiro espiritual, e não estar vendo o carnaval, para tentar ser comentarista. Vê quem quer, comenta quem quiser, opinião, se não tem ofensa, se não tem injúria, não é crime. E aquilo que é pecado, que a gente considera pecado errado, vamos falar sim. Pronto, e acabou. É pecado? Então, vamos falar. Cada um no seu quadrado. respeita o nosso ajeque, nós respeitamos o amém de vocês. Toma-lhe energia. Eu não vejo aqui os comentaristas xingando ninguém. Eu não vejo os comentaristas que estão falando sobre isso, difamando alguém, ou sei lá. Eu vejo pessoas citando coisas que estão na Bíblia, sem ofender as pessoas. Quem estão ofendidos são vocês. Porque agora a gente descobriu essa ferramenta da internet, e está tomando proporção. Estamos usando, como tu usa também aí, o teu canal, para pregar a tua religião, nós fazemos da mesma forma. Entendeu? Só que nós temos base bíblica. A nossa... Então é isso aí, pessoal. Inclusive, se chegar até o Hélder, eu vou dizer para tu, guerreiro, eu vi lá no teu canal, tu declara lá, ex-evangélico, né? Mas Deus tem um chamado na tua vida sim, viu? Tu falou lá que é de família evangélica, e o teu chamado é grande. E vou lhe dar uma palavra de conhecimento aqui. Uma mulher vai tirar tu deste caminho. Vai chegar uma hora que tu vai estar cansado, vai chegar uma hora que tu não vai ver resultado nesses trabalhos. Pode reparar. E não se assuste, viu? Se daqui para frente, depois que eu liberei essa palavra, um desses espíritos aí, que incorpora e fala contigo aí, através dessas pessoas, se um deles chegar e dizer que o teu lugar não é ali. Tu pode até tentar fazer qualquer tipo de ritual, de pacto, de aliança, para abrir a cabeça, para desenvolver o santo que não vai funcionar. Porque o teu chamado é na presença do Senhor. Mas aproveita, pegue experiências aí, neste momento, porque uma hora, as orações da tua família, dos teus pais e das pessoas que amam você, porque você é uma pessoa boa. Eu vi. Tu é um cara nota 10. Está de parabéns. Os trabalhos, as doações, a tua vida, bacana. Mas o teu chamado é grande. E Jesus, o Espírito Santo, ainda vai te visitar. Tá bom? Queridos, marque o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like aí. Tá bom? Esse foi um videozinho rápido. Eu quero dizer para vocês também que eu coloquei uma oração lá no canal de oração. Uma oração para você que acha, pensa, imagina que foi vítima de feitiçaria, inclusive de trabalho chamado de demandas que são feitos nesse período de carnaval. Quer assistir essa oração? É o primeiro link aqui nas descrições, tá bom? E quem não assistiu a aula gratuita do curso de Parnassá, está escrito aqui nas descrições, aula gratuita. É só clicar nesse link do YouTube que você vai lá direto, tá bom? E quem quiser me seguir no Instagram, está aqui, arroba pastorelisorostosa. E até qualquer momento. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e um beijo no seu coração. da sua extensão. E também